É isso meus amigos, chegou o momento esperado aí, trailer do Peacemaker já está disponível no canal oficial do Mortal Kombat como vocês podem ver E é claro que a gente vai conferir esse negócio aqui, fazer o nosso react, comentar o que a gente vê, ver o trailer dublado também e passar devagarinho detalhe por detalhe desse trailer Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, saudações, eu sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 Tenho certeza que muitos estão ansiosos e poder ver o nosso querido John Cena em ação Então caras, sem mais delongas, não vou me alongar demais aqui na introdução não Bora dar uma olhada aqui no trailer do Peacemaker no Mortal Kombat 1, partiu! Começou como? A dancinha Lutar contra um deus é o tiro da minha lista, ele falou Cadê o Camion? Cadê o Camion? Ué, não mostrou o nome? Janet Cage mesmo, cara! Era Janet, olha aí! Ó, chamou a Eagle Foi louco? Sonic Boom! Ó, o míssel humano também Você é o primeiro monstro que eu conheço Você acha que eu sou um monstro? Eagle! Hum, esses tirinhos de longe, hein? Caralho, um capacete que levita E aí, o que faz mais esforço do que você lutar, Will? Eu vou muito gostar de te matar Nós falamos da Janet no vídeo de ontem, hein, também Olha aí Ah, olha aí, rapaz, o escudo também, ó Caramba Meu amigo, esse personagem vai ser chato, hein? Ó, isso é referência da série, cara Que loucura, irmão Doideira, velho Vamos ver Ah, o míssel Ah, não, ele colocou o jackpacksinho Eita, nós Ai, ó Imaginei que eles fossem usar o Sonic Boom Que doideira, mano Põe a da Janet Oh, louco, velho Ficou da hora Ficou da hora demais, mano Nossa, que legal, velho Eu curti Pô, o gameplay dele parece ser bem chatinho, hein? Muita coisa à distância e tudo, sabe? Os ataques ali de zone usando a pistola e tal Ó, ó, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal Se saiu no canal do Warner Play o trailer dublado Do personagem pra gente poder dar uma conferida Pelo jeito ainda não saiu, né? Acabei de dar uma atualizada aqui, ó Deixa eu atualizar de novo Ó, ainda não tá disponível lá no canal do Warner Play Então, bora dar uma conferida aqui Em detalhes desse trailer do Peacemaker, né? Pra gente poder ver aqui os detalhes de gameplay e tudo Vou até diminuir um pouquinho mais a velocidade aqui, ó Velocidade de reprodução Vou deixar aqui no 0.5 Pra gente poder ir vendo devagarinho O que vai sendo apresentado aqui do personagem pra nós Ó, tivemos aí essa introduçãozinha aqui com o Liu Kang Acho que não precisa ser tão devagar assim, né? Vamos lá Pra gente poder prestar atenção melhor aqui nos golpes Que ele tá utilizando Nas interações da Janet também, né? Vamos lá Show de bola Mano, a Janet, cara A gente falou isso no vídeo de ontem Que saiu nessa madrugada, no caso, né? Que poderia ser tanto a Farrah Quanto a Janet Cage, né? Que era uma personagem que eles estavam comentando Que iria substituir o Johnny Cage Nesse meio do caminho, vamos dizer Ó, defendeu ali Fez uma stringzinha Amplificou utilizando ali a pistola Chamou a Igli Chamou a Janet ali também Ó, que da hora, mano Ela fica lá, ó Ela dando uma sequência de hits no personagem, cara Enquanto ele tá combando Dá pra gente poder Calcular o timing dos golpes dela Pra gente poder ir emendando outros golpes nossos também E ir aumentando cada vez mais esse combo, né? Pô, bem interessante, cara Mano, ele chamando a Igli ali Muito da hora Ó, a Janet entrou ali rapidão Peraí Ela entrou Pum Bateu em cima só Ela chegou dando aquele pulinho Mano, isso é uma referência dos Mortal Kombat clássicos, né? Aquele pulinho lá que dá um cumbinho infinito Se eu não me engano Ué, peraí Ela utilizou uma espécie de escudo aqui Ó, ela utilizou a levitação do capacete Ó lá Ela absorveu o projétil Ó, fez um anti-aéreozinho ali Pegou Jogou no chão Command Grab Parece isso aqui, hein? Dentro da string dele lá, ó Pum, pum Fez a stringzinha O último hit da string é um Command Grab Ah, rapaz Interessante Interessante Ixi Esse piece maker Vai ser aquele bonequinho Que vai dar dor de cabeça, hein? Ó, eu tô curtindo, cara Tô curtindo o moveset dele, ó Ó, o escudo ali também Boa O capacete da levitação Eles tão mesclando diversos poderes dele Do capacete dele, no caso, né? Ó, a Igli pra poder atrapalhar, mano Acho que atrapalha o Camel apenas Será? Pelo que eu tô entendendo aqui, ó A chamada da Igli Eu não sei se atrapalha só o Camel Mas deve atrapalhar o personagem principal também Pelo que eu tô entendendo Deixa eu só voltar um pouquinho nesse trecho aqui Que eu tava falando bastante, ó Com relação ao gameplay dele Eu não prestei tanta atenção Vamos lá, vamos prestar atenção aqui Ó, subiu Com o capacete dele Chamou a Janet Utilizou ali o escudo do capacete também Pra poder refletir o projétil Ó, chamou a Janet ali, ó Amplificado esse golpe dela, hein? Deve ter gastado, sei lá De repente a barra inteira do Camel Que ela entrou, ó E ao invés dela dar apenas um soquinho no ar Ela deu três, ó Subiu, bateu, bateu Olha lá, ó Ela fez três soquinhos desses ali Será que gastou a barra inteira do Camel Pra ela poder fazer esse golpe Maior? Pra poder estender mais esse combo, no caso? Mano, essa da metralhadora dele tocando assim, ó É uma cena dele com um vigilante na série, velho É muito bom isso, cara Muito, muito bom Ó, a Igli também participando Ah, danado Do feral blow dele Ó, outra zoeira que eles fazem Então, que ele faz também, né? Com o vigilante E aqui, ó Mostrou o símbolo Do... Do... Do Peacemaker, né? Da paz, no caso aqui Que... Nas costas, quando ele dá o tiro, ó Que da hora, mano Muitos detalhes legais Realmente do nosso querido Peacemaker Curtiu o gameplay dele De verdade Agora vamos dar uma conferida aqui Rapidão, pessoal Se saiu Caras, realmente ainda não saiu No canal do Warner Play O trailer dublado Vamos lá Com relação ao Fatality dele aqui, ó Deixa eu só colocar aqui novamente No preto e branco Porque vocês sabem como é que é o YouTube, né, galera? Eu achei que eles fossem utilizar Um míssil humano Do capacete dele também, né? Mas ele coloca Um jetpackzinho ali Pra poder Partir o maluco ali no meio e tal E aí ele utiliza o Sonic Boom Que inclusive Naquele vídeo lá Onde eles anunciaram A data do Peacemaker pra nós Eu tinha até mostrado pra vocês Um trechinho, né? Que ele utiliza É... Esse poder lá Pra poder matar Aquela primeira borboleta Que ele encontra Mas, cara Realmente muito legal O trailer do Peacemaker Muito, muito da hora Essa dancinha dele aqui, cara Ó, a gente tinha comentado Sobre ser uma pose de vitória Mas tá meio ambíguo isso daqui ainda Porque vocês viram que a pose de vitória dele No final aqui, ó Obviamente após o Fatality Né? Essa pose de vitória Mostra ele com o Camel Fighter e tudo E com a Iglic também Isso aqui é após o Fatality Isso daqui será que realmente É a pose de vitória dele Ou alguma coisa a mais? Porque não tem o Camel aparecendo aqui também Eles podem ter removido digitalmente O Camel daqui Só pra poder fazer essa apresentação E aí quando chegar a build do jogo Mesmo pra nós Vai ter o Camel aqui no finalzinho, né? Quando ele fizer essa pose de vitória e tudo Mas eu achei curioso Achei curioso Na dancinha Não apareceu o Camel Fighter aqui e tudo Eu vi algumas pessoas até comentando no Twitter Que poderia ser o Friendship Alguma coisa assim Que pode estar retornando, né? Com certeza eles devem trazer finalizações diferentes Além do Fatality no futuro pra nós Mas vamos ver Vamos ver Na build final Se vai ser realmente a pose de vitória dele Eles vão colocar o Camel aqui E eles de fato removeram digitalmente Pra não dar Pra não entregar O Camel logo de cara aqui no início do trailer Não sei É só uma especulação mesmo aqui da minha parte Depois vocês comentam aí embaixo O que vocês acham a respeito disso Agora vamos ver mais uma vez Aí Liberaram No canal lá do Warner Play Agora vamos conferir o trailer completo Né? Só que dublado Vamos lá Essa não é a hora pra esse sorrisinho É sim, cara Tô riscando enfrentar um deus do fogo Da minha lista Ah, que da hora, mano Eu acho que é a mesma voz dele No seriado, né? Opa Se fode aí Se fode aí Fight Esse se fode aí Eu confesso que tá um pouco estranho Tá um pouquinho estranho Esse se fode aí Mas a voz é muito boa Dublé demais Antigravidade Quê? A direita falou Muito desmiga, velho Antigravidade Sofri mais cagando do que Bussofir É pra te vencer Eu vou adorar matar você Tá tudo lá Tá muito boa Tô fode aí Tô fode aí Tô fode aí Iglis Antigravidade Tô fode aí Foi bem Booyah E loucura, mano Ativar a explosão Paz desbloqueada Fatality Peacemaker Wins Disponível em 28 de fevereiro Janet Cage Disponível em março A gente já tinha esquecido de passar essa informação aqui Bom, meus amigos Basicamente, então, é isso Eu queria trazer pra vocês aqui Esse react E detalhes do nosso querido Peacemaker também Com a sua dublagem e tudo mais Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal Deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês acharam do gameplay do Peacemaker Eu achei bem interessante Tô muito curioso pra poder testar o personagem E ele tem alguns recursos ali Que parecem que vão ser bem chatinhos, cara Principalmente a distância Tem command grab Tem de string dele e tudo A gente tem que esperar o personagem mesmo, né Pra gente poder entender melhor Como é que tá esse moveset aí Mas, é isso Deixa aqui embaixo nos comentários Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, né Com relação ao personagem Eu vou ficando por aqui, pessoal Um beijão pra todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos